Música Olá, aconteceu em Santa Maria o primeiro congresso Novos Caminhos à Vida em Transformação, organizado pela Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. O evento foi uma oportunidade de reunir familiares, profissionais de diversas áreas e voluntários para refletir sobre temas emergentes gerados pela tragédia. Da dor à esperança e da tristeza à solidariedade. Há um ano, Santa Maria vem do luto à luta para buscar novos caminhos. Foi com este tema que a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria promoveu um congresso internacional. O evento aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de janeiro. A maioria das palestras e painéis movimentaram o Centro Universitário Franciscano. Entre as autoridades que estavam presentes na solenidade de abertura, o reitor da UFSM prestou sua solidariedade às famílias das vítimas. Digo que a nossa universidade, como tantas outras instituições, acompanhou desde os primeiros instantes, inicialmente com uma equipe de voluntários e profissionais que se doaram no mais profundo espírito de solidariedade e de altruísmo, como não poderia deixar de ser, como não poderia deixar de acontecer com uma instituição como a Presta-Federação do Trabalhismo. Ela e outras instituições foram fundamentais para a redução da dor e para a redução do dano. Nilda veio da Argentina para relatar as suas experiências como mãe de uma vítima do incêndio na boate Cromayon em 2004. Ela faz parte da associação Famílias por la Vida. É importante participar. Pudimos vir, por isso estamos aqui, agradecendo infinitamente que nos hayan convocado e ao serviço, é a dizer, para o que se necessite, para o que podamos sumar, para o que podamos, não digo ajudar, porque nos ajudamos todos, mas sim sumar nesta luta, nesta luta de Brasil por justiça e por memória, nesta luta para que não venha a suceder nunca mais. Os profissionais de saúde que trabalharam com os familiares e sobreviventes da tragédia também participaram do congresso. A gente criou também vínculos com outras pessoas, com familiares, enfim. Então é um momento de reencontro e é um momento que a crítica é importante porque a gente está junto, está no grupo, está no coletivo, então talvez essas dores são amenizadas, né? Quando a gente está junto, a gente se fortalece. Então acho que nesse sentido é muito importante a participação, né? De estar junto com outros. Para os sobreviventes, a oportunidade de conversar com as famílias e outras vítimas é muito importante para a superação da tragédia. Não que a gente está revivendo, mas a gente está conseguindo, pelo menos, dar uma mobilizada na cidade novamente. Cada um tem a sua história, né? Só que cada uma é diferente da minha. Então é bom a gente saber, assim, como as outras pessoas também estão, como é que eles estão reagindo. A Universidade Federal de Santa Maria tem sido uma das fortes apoiadoras da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia. A inserção da entidade, a incubadora social da UFSM, gerou uma parceria fundamental para a consolidação do movimento. Na coletiva de imprensa, durante o Congresso, o presidente da associação falou da parceria com a Universidade para os próximos anos. Mesmo que termine o tempo da incubagem, mesmo que nós não estivéssemos mais, eu acho que isso é pertinente à sociedade. Eu acho que a UFSM continuará nos ajudando, nos apoiando, porque tem muitos alunos lá e o trabalho que a gente faz é justamente de prevenção de jovens, de pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza, eu imagino que a UFSM estará conosco sempre e nós também estaremos com a UFSM. Alguns sobreviventes responderam perguntas feitas pelo público. A ideia era realizar uma conversa informal. Logo depois, um abraço coletivo marcou o Congresso. No final da tarde, um painel discutiu a atuação da Polícia Civil, dos advogados e da Procuradoria, no caso o KISS. Uma exposição com várias fotos representando o luto em frente ao tapume da boate também marcou os três dias do evento. Durante o Congresso, foi lançado o documentário Janeiro 27. Um dos produtores, Luiz Alberto Cassol, esteve em Santa Maria e conversou com o nosso repórter, Matheus Albuquerque. Esse documentário surgiu há um tempo atrás. Nós viemos a Santa Maria. Eu sou diretor do Instituto Estadual de Cinema e faço parte, então, da coordenação do Festival de Cinema de Gramado e da coordenação do Festival aqui de Santa Maria. E nós fomos propor à associação exibir um filme de forma gratuita e fazer com que aquele filme pudesse ser um abraço coletivo, que as pessoas pudessem doar alimentos para as famílias que estavam abaixo da linha da miséria ou que estavam em vulnerabilidade social, enfim, em função da tragédia. Bom, a partir daí houve uma aproximação muito forte com a associação, com o seu Aderbal. O que acabou acontecendo é que não fechou uma data para a exibição do filme aqui, que nós queríamos trazer para ser exibido gratuitamente. Mas o seu Aderbal e o Sérgio, da associação, foram ao Festival de Gramado, em 2013. E lá encontraram a mim e ao Paulo Nascimento, que é diretor de cinema, que co-dirige esse documentário. E fizeram um convite para a gente fazer um documentário sobre a... E eu te confesso que eu já tinha negado três vezes outras possibilidades de alguns veículos, inclusive, que tinham me convidado para dirigir. Mas o pedido do seu Aderbal, o pedido dos pais, foi um pedido completamente diferente. Foi algo como, deem voz para nós, né? Deem voz para a gente, para a nossa causa. E a gente, que já tinha uma inclinação muito forte, o Paulo fez toda a sua vida acadêmica aqui, e eu sou natural de Santa Maria. A gente veio para Santa Maria vários finais de semana, começamos a produção, a pré-produção, começamos as entrevistas. E o seu Aderbal, a única coisa que ele nos pediu é, lancem no dia 27 de janeiro. E acabou que a gente lançou 25, no sábado, aqui durante o seminário. E hoje, dia 27, mais uma vez, lançamos o filme. O filme já foi exibido duas vezes. A Universidade Federal de Santa Maria também prestou sua homenagem. Foi realizado um ato simbólico, como o plantio de uma árvore frutífera, em memória às vítimas da tragédia. Também aconteceram apresentações artísticas e culturais. No último dia do Congresso, a comunidade se reuniu na Praça Saldanha Marinho, para atividades que marcaram o final das homenagens. A TV Campos, na cobertura das diversas homenagens às vítimas da Boate Kiss, veio à Praça Saldanha Marinho para conferir as últimas atividades do dia 27 de janeiro. Reunidos na Praça Saldanha Marinho, familiares e entidades prestaram homenagens às vítimas da tragédia. Líderes religiosos estavam lá e falaram do papel da fé nesses momentos. Se você não tiver a esperança de que a vida continua, fica muito difícil. Eu já passei por isso 24 anos atrás, com a morte de um filho de dois anos. Então, eu sei bem o que esses pais estão sentindo. Então, é importante que eles tenham a confiança de que seus filhos não morreram. O que morreu foi o corpo físico. O espírito continua vivo. Eles continuam visitando seus pais, continuam no seu dia a dia, né? Nesse momento, é trazer um pouco de conforto, mesmo sabendo que, às vezes, palavras não resolvam problemas, mas levar um pouco de esperança a esse momento de dor. Ajudar espiritualmente para que eles tenham um pouco mais de paz em meio a essa tempestade, esse turbilhão de sentimentos que eles vivem, ainda mais hoje, que completa o ano. Então, muita coisa volta à memória, muita coisa é remoída no coração. Então, essa é a hora de trazer um pouco de tranquilidade. É isso que, às vezes, fazemos através da religiosidade, é levar essa gota de esperança em meio a essa aflição toda que vive. Diversas homenagens foram realizadas. Uma distribuição de abraços do movimento Abrace SM, recém-organizado através de uma rede social na internet, ocorreu. Um abraço é um gesto muito simples, para quem for pensar, né? Mas, nossa, diz tanto, é um gesto que passa conforto, amor, e é uma forma de a gente estar reivindicando justiça também. Só que de uma maneira diferente, não é com gritos, não que não seja importante também, não é com protestos, caminhada, mas é através do compartilhamento do amor, de conforto, de palavras, de incentivo para as pessoas continuarem lutando por essa causa. A gente não pode esquecer, e eu acho que a gente jamais vai esquecer dessa tragédia que abalou tanto Santa Maria. E eu acho que é o mínimo que cada um que hoje se dispôs de estar aqui na praça é estar trazendo um pouquinho de conforto para esses familiares. O Grupo Santa Maria do Luto à Luta, que busca a justiça de maneira mais combativa, também se fez presente nas homenagens. As batalhas que nós travamos no ano de 2013 foram difíceis, mas algumas a gente teve decepções, mas não considera como batalhas perdidas, porque o resultado dessas batalhas simplesmente foi a transformação da frustração em uma espécie de combustível que nos deu mais energia para a gente acirrar mais essa nossa luta, que é a luta por justiça. Então, agora, 2014 é um ano que realmente está prometendo, é um ano que vai ser travado as batalhas mais importantes e realmente as mais difíceis. Então, nós não vamos descuidar, por momento algum nós vamos baixar a guarda, porque o nosso objetivo é alcançar para que realmente seja feita justiça nesse caso da tragédia Kiss. Dentre as mais de 800 pessoas reunidas na praça, diversas crianças se destacavam, acompanhadas por seus pais. Estas são o símbolo de uma Santa Maria mais justa e menos impune. Então, quando do acidente da boate, meu marido era funcionário, gerente da bar, e eu estava grávida de sete meses da Joana. Então, a Joana não teve a oportunidade de conhecer o pai dela, porque ela nasceu dois meses depois da tragédia. Amor, não. E, assim, né, a gente tem o apoio de várias pessoas para ajudar, né, eu pretendo contar para ela, quando ela tiver uma certa idade, o que aconteceu, eu escrevo um diário para ela desde o dia da tragédia, caso hoje faria um ano, né, eu venho ali, eu relato para ela acontecimentos que eu acho importante, que eu não gostaria de perder, de perder na memória, assim, daí eu escrevo para ela, contando algumas coisas que aconteceram durante o ano, né, contando para ela o que o pai dela estava fazendo na boate. Eu espero, né, que quando a Joana tiver uma certa idade, ela possa sair de casa e dizer, mãe, eu vou numa boate e eu tenho certeza que minha filha vai voltar para casa. É por isso que eu estou aqui e é isso que eu espero, assim, que o dia que a Joana tiver a idade para sair, eu tenha certeza que ela está num lugar seguro e que ela vai voltar para casa. Eu não vou ser acordada à noite dizendo que aconteceu uma tragédia numa casa noturna. Santa Maria, Maria da Graça, Nossa e Menina Maria, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Verde, tão verde, tão cheia de si, E me dá vontade de cantar pra ti, Solta a voz, Santinha! Oi! Solta a praça, Três, que muito depth entendendo Quem te errôCa Muita banda na varanda Ima ele eu não me vou E eu tenho a voz, tui? Tanta vida Me quer dizer Tanta gente Tanta gente Os três dias do evento representaram a busca por transformação, superação, conforto e justiça.